Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Chegamos a mais um fim do mês, né? Hoje já é dia 1º, né? Era por ter feito esse vídeo ontem, mas estava sempre eu faço no final do mês exatamente ou logo no outro dia para poder rasgar a folhinha, né? Mais um mês se passou, gente, né? Muita gente já acompanha aí o fim do mês. E aí, chegamos ao fatídico, né? Mês de setembro, né? Eu vou até marcar aqui, você já sabe qual é a data que eu vou marcar aqui, né? Sábado 23 de setembro. Por que sábado 23 de setembro? Você já sabe, né? Aí, por causa do alinhamento astronômico, não astrológico, astronômico, que acontecerá nessa data. Que coincidentemente, astronomicamente, descreve com o Apocalipse capítulo 12. Agora, qual a interpretação é o que vai acontecer dia 23, o descrito em Apocalipse 12? Não sabemos. Como cristãos, como crentes em Deus, crente em sua palavra na Bíblia, sabemos que cedo ou tarde, o que está profetizado, revelado nas Escrituras vai acontecer, porque Deus existe e Deus não é mentiroso. Para os incrédulos, tudo que está na Bíblia é mentira, a Bíblia é um mito, né? A Bíblia é um mito. Então, é bobagem tudo para eles. Mas, mesmo eles, não tem como negar que dia 23 de setembro acontecerá um alinhamento astronômico. Isso é científico. E que, coincidentemente, bate com o que está narrado em Apocalipse capítulo 12. Bom, vamos lá, né? O mês chegou. Eu agradeço ao Alessandro, colega aqui do canal Bubu Bento, que está preparando para vir mais esse canal. Se você gosta de gráficos, quer aprender sobre gráficos, ele está falando, ele manja muito de Linux, muito mais do que eu. E, como eu disse, ele vai me ajudar bastante. Já está me ajudando, né? Já o conheço. Curiosamente, depois eu vou contar a nossa história. Foi eu que o iniciei na eletrônica e até mesmo na informática, né? Mas, por ser uma jovem, mente mais fresca, acaba passando a perna na gente, né? Então, um abraço aí ao Bubu Bento, né? Ao Alessandro, que é do canal Bubu Bento. Que ele ensina a fazer gráficos, né? Design, e vai criar tutoriais, né? Para você que quer aprender um pouco mais, né? A mexer em programas tanto do Windows como também do Linux. E você que quiser aprender, né? Sobre essas técnicas que ele vai começar a ensinar. O link do canal dele estará aí na descrição do vídeo, ok? O canal do Bubu Bento estará aí na descrição do vídeo. Gente, como é que foi o seu mês de agosto? O mês de agosto, para mim, foi... É... Não foi ruim, mas foi inferior, né? Ao mês de julho. Por quê? O YouTube, com as suas mudanças, né? Vocês já estão sabendo já, com as suas mudanças, deu uma rasteira em muita gente, né? No meu caso aqui, eu estava... Poxa vida! Ficando cada vez rindo mais de canto a canto da boca aí. Porque eu estava começando já... É... A poder sobrar um pouquinho mais dinheiro para fazer investimentos. Não é verdade? Eu já disse que o meu canal aqui é um canal baseado em 500 reais. Ou seja, eu tenho a intenção de trazer produtos que eu uso, que nós usamos no nosso dia a dia, né? Ficar inventando produtos e apresentá-los aqui. Produtos até 500 reais. A única coisa que eu mostrei aqui, e que eu não fiz muita questão de mostrar, né? Quem acompanha o meu canal sabe muito bem disso. Foi o estabilizador, tá? Nossa, só estou batendo aqui, tá? Foi o estabilizador, né? Que foi... Estava completamente fora da questão dos 800 reais. Dos 500 reais. Não é verdade? Deixa eu montar mais um pouquinho o brilho aqui. Só para clarear um pouquinho. E aí começa a estourar aqui a testa. É... Sim, o estabilizador, né? E o estabilizador, como eu falei, o passo foi 850 reais. O estabilizador mais o controle que eu comprei para ele. Então não fiz muita questão de falar nisso, não. Minha ideia é fazer, trazer coisas como o gravadorzinho da Sony. Olha, gente, eu acho que eu já falei sobre isso, mas é bom falar de novo. Porque eu já fiz tantos vídeos falando o que eu vou dizer aqui de novo, que eu fiquei meio perdido. Tá ok? O que, André? Muita gente falou, ah, André, gravadorzinho, que tem que botar pilha. Dura pouco. A bateria desse aparelho veio acabar. Se não me engano, acho que foi no final do mês de julho. Final de mês de julho foi início de... É, final do mês de julho. Foi no final de mês de julho que a bateria veio acabar. Eu comprei isso aqui, acho que foi em novembro do ano passado. Então dura pra caramba a pilha alcalina. Vale a pena, né? O Sony PX420. Ou o Sony PX220, que é mono. Mas não, vou comprar aquele pra mostrar uma outra coisa, uma coisa que eu tenho que não bate na minha cabeça. Mas vou deixar isso pra outra ocasião. É um monte de aparelhos. Esse aqui eu paguei 226, se eu não me engano. E você consegue ele no mercado livre pra esse mesmo preço. Igual essa minha câmera. Muita gente pergunta, ah, que câmera é essa que você usa? Muita gente perguntando sempre. Eu sempre tô mostrando. É a Logitech C920. Você compra no mercado livre de 280 a 330. Vale cada centavo essa câmera. Cada centavo. É muito boa. Porém, é uma webcam. É um webcam. Você precisa de um computador. E você dificilmente vai rodar ela num dual core. Vai ficar sempre aparecendo assim. Falta de hardware. Então você tem que ter. Mas qualquer computador hoje é quadrucore. Se eu for montar o seu, tudo é quadrucore. Ah não, eu tenho um i3. Vai rodar bem. Entendeu? Agora, quase todos é quadrucore. Então vai rodar muito bem. É excelente essa câmera pra trabalho igual eu faço aqui. E quando eu quero fazer o trabalho fora, quero mostrar alguma coisa. É a minha Action Can. E falando em Action Can, gente. Vou aproveitar esse vídeo e falar uma porção de coisas. Aconteceu o meu primeiro acidente com a minha Action. Tava aqui sobre a mesa. Aqui mesmo onde eu tava aqui. Eu me mexendo. Tá uma bagunça aqui. E esbarrei nela. Ela caiu. Quando ela voou, eu identifiquei que era ela. Botei o pé embaixo. Defendi. Só que ela capotou, gente. Caiu com a lente pra baixo. Viu assim. Pum. Eu falei, calma. Aí arranhou aqui a tinta. A tinta e talvez um pouquinho a lente. Aparentemente não tá incomodando não, né? Mas aquela cor azulada que as lentes têm. Ou esverdeada. Tem gente que pensa que aquilo ali é o vidro que é feito daquela cor. Não é. Aquilo é uma tinta. Aquela tinta tem uma função de filtro. Uma coisa assim. Que equilibra alguma coisa assim. Então arranhou aqui a tinta. Pouca coisa. Eu teria que mostrar uma lente de aumento pra vocês verem. Eu vi. Aparentemente não mexeu muita coisa não. Curiosamente que eu tava doido pra trocar essa lente. Pra botar alguma coisa que eu quero fazer. Mas vai ficar lá pro ano que vem, né? Primeiro eu vou pesquisar muito sobre as lentes pra trazer pra você. Porque tem o problema do filtro ultravioleta que tem dentro, né? Que quando tira, fica tudo rosado. Tem gente que faz isso aí. Não tem. Não quero estragar a câmera nesse sentido. Bom, gente. Voltando novamente na questão do final do mês, né? O mês de agosto. Mais uma vez, graças a Deus, pude pagar todas as minhas contas. Pelo caminhar que eu estou vendo aqui. Poderei também fazer isso no próximo mês. Porém, com essa nova mudança do YouTube, gente. Foi uma rasteira que deu, né? Os grandes, gente. Já ganham os seus 30, 20 mil. Não tão ligando aí pra perder 5 mil. Chateia ele sim, mas... Muito mais chateia a gente, né? E mais uma vez eu digo pra você. Que pretende abrir o seu canal. Às vezes até inspirado pelo que eu tenho feito aqui. É muito importante você saber. Que eu só estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo. Porque eu não moro de aluguel. Minha esposa dá aula em casa. E minha mãe é pensionista. Então a gente junta os três. Então a gente tá dando tempo para o canal crescer. E eu suportar as mudanças do YouTube, né? Tá dando tempo. Porém, isoladamente, eu estou podendo fazer coisas que eu não estava podendo fazer antes. Devido ao meu trabalho estar acabando, acabando, acabando. Só pra vocês terem uma ideia. Já passaram vários meses. Eu já trabalhei várias vezes sem placa. Às vezes... Meses sem placa. E sempre tinha serviço. Muito serviço todos os meses. Agora, não me apareceu nunca mais. Nem se quer o pessoal perguntando. Poxa, não era aqui que tinha um rapaz que consertava? Não. Quem tem vindo aqui, tem vindo porque vê eu falando sobre as placas de televisão. E moram aqui pela redondeza. E vem aqui falar comigo. Fora isso, não. Então, gente, realmente, acabou. A eletrônica, a consciência para a eletrônica, para o irmão André, que acabou. Para outras pessoas, aparentemente, não. O problema dessas pessoas, desses profissionais que entram aí dizendo Ah, que nada, dá sim, tudo bem. Eles estão tomando por base a vida deles. Eu canso de ensinar isso aqui, mas não tem jeito. Gente, a nossa vida, ela não é... Ela não é... A nossa vida não é feridor para o que está acontecendo no mundo. A nossa vida depende de uma situação do estado em que moramos, do país em que moramos, do estado em que moramos. No lugar do estado em que moramos, no bairro em que moramos. Então, uma série de situações. Uma série de situações. Vi muita coisa abrindo e fechando aqui já, envolvendo eletrônica já. Muita coisa abrindo e fechando. Bom, então, em geral, gente, para mim foi ótimo. Como você viu aí, esse mês, fiz um pequeno investimento necessário. Eu aqui, eu não estou simplesmente lá. Vou comprar isso aqui para mostrar para o pessoal e depois vou encostar ele no canto. Não. Isso não. Minha ideia aqui é o nosso dia a dia. Eu tenho cinco televisões aqui de televisão digital. E depois desse vídeo, tá? Eu vou fazer mais uns vídeos aqui falando sobre o digital. Que eu quero esclarecer alguns fatos. Vai ficar próximo vídeo que você vai ver daqui a pouquinho. E eu tenho cinco televisões analógicas aqui. Então, eu tenho que providenciar. Senão, eu não ia ver nada. Pelo menos a da Copa, que é onde eu almoço, tomo café e vejo o repórter, a notícia ali. O resto eu vou dar um jeito. Talvez eu vou comprar só mais um aparelho para minha mãe. Minha esposa não vê televisão. Ela vê, quer dizer, ela quer ver, mas é Netflix. E eu também aqui. Mas na Copa eu quero ver as coisas que estão acontecendo. A da sala vai ficar encostada. Que eu não vou comprar nada para a sala não. Serei como é que vai ficar. Mas não é o mais importante, né? Gente, então é isso. Meu mês foi bom. Espero que o seu mês tenha sido bom também. Porém, como eu já disse. Não foi bom. Como o mês de julho. O mês de julho foi bem mais alto. A minha entrada no YouTube sobrou mais. E agora, esse mês, mês de julho, não. O mês de junho. Nós estamos em, peraí, setembro. O mês de agosto foi um mês fraco. Ainda vou receber o mês de agosto. Foi fraco. Foi isso. Mas está dando para ir. Agora eu estou apostando. Você não deve desanimar. Por mais que quem conhece o quanto desanima o irmão Alexandre, né? O irmão Alexandre, ele é que me atura. Ele é de Minas Gerais. Ele é que me atura. Ele morre de rio comigo. É porque, gente. A gente que tem família sabe como é que é. E as contas, quem quer nem saber do que você acredita ou não. Mas vamos lá. Então, não desanime. Porque, pela lógica, a partir de agora, deveria ser só alegria. Porque vai chegando o final do ano. Vai chegando o final do ano. Os pessoas querem fazer propaganda dos seus produtos. Vai haver vendas. Então, se anime. Se alegre. Administre bem. O recurso que você vai ganhar. Vou falar mais sobre isso. Outros vídeos separados. Já está ficando longo demais. Há 11 minutos. Normalmente, isso aqui eu faço curto. Esse vídeo daqui. É que eu quero compartilhar tantas coisas. Com vocês. Eu sei. Ah, o canal chegou ali. Bacana, mas parabéns. Seu canal passou de 50 mil. Por que eu não comemoro isso? Eu tenho 50 mil visualizações nos vídeos? 25 mil? 10 mil? 2 mil? Não. Vai haver 400, 600. Então, não há muito o que comemorar. Ah, quando chegar a 100 mil, você vai ganhar a placa do YouTube. Tá, beleza. Vou ganhar uma placa do YouTube. Só que você está fazendo seu canal para ganhar a placa do YouTube, para ganhar o seu din-din e ser útil à sociedade. Não é verdade? É isso aí. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Mais um mês se foi. Espero que as postagens em baixo. Eu sei que não vai ser mês de agosto, né? Será que é o mês do desgosto? É o mês do cachorro doido, todo mundo fala, né? Eu não sei. Provavelmente a maioria das postagens vai dizer, André, não foi bom esse mês, não. O mês de agosto realmente é tenebroso, né? E como falou um colega, ao mês que não sai das férias, o YouTube também despenca. Agora vamos ver. Já começou a... E olha que está difícil, né? Porque com essas novas regras do YouTube, você não pode falar palavras, como eu estou botando um vídeo sobre Linux. Usuário de Linux. Botou usuário, é como se fosse o Linux, ele virou droga. Aí taxa, eu vi. Tá lá. Não monetizaram o meu vídeo, porque eu botei a palavra usuário. Quer dizer, eu não vou botar a palavra mais usuário. Vou botar na capinha, né? É fogo, gente. É difícil. Bom, gente. Muito obrigado pela sua atenção. E vamos ver o que vocês vão postar aí embaixo. Tenho quase certeza que vocês vão dizer, André, não foi muito bom não. Não foi a mesma coisa, com o mês de julho, tá? Mas com certeza, se nada acontecer dia 23, do jeito que as coisas estão, gente. Do jeito que as coisas estão caminhando. Eu já, 14 anos eu tive na internet com o site e vi ano a ano datas chegarem e passarem. Porém, eu sei que um dia elas vão acontecer, gente. Tá? Deus te abençoe. Aos evangélicos, vamos estar orando e intercedendo. Aproveita os evangélicos aqui do Rio de Janeiro, né? E mesmo que não seja do Rio de Janeiro, mas são evangélicos de oração, sejam orando pelos candidatos, pelos governadores, perfeitos e eleitos. Aqui no caso do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella teve que tomar uma ação aqui em Bangu que eu nem mostrei pra vocês, tá? Muitos tomaram conhecimento, outros não. Por causa dos camelôs. Nem se podia entrar mais nas lojas. E vai estar todo mundo, tá vendo? Foi falar o Crivella, o Crivella. Todo mundo vai aproveitar essas oportunidades pra tentar detonar o Crivella. E ele tá fazendo o que era necessário. O que era necessário. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Deus te abençoe. Vamos lá. Hoje teremos muitos vídeos. A paz do Senhor Jesus e um dia abençoado. Final de semana, né? Que dia é hoje mesmo? Deixa eu ver. Dia é primeiro, mas quer ver que dia é hoje? Sexta-feira. Hoje é dia de sofá. Final de semana abençoado pra vocês aí. Tchau, tchau.